E aí, gurizada! Tudo certo? O Jonathan para mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que você está? Tudo bem? Uma tática certa, que eu acho, no meu ponto de vista, para não perder dinheiro nos fretes e fazer dinheiro com fretes, que é uma forma que nós usamos muito. E eu acho que eu já passei aqui para vocês e vou passar de novo, tá? Eu estou aqui, almoçamos na casa dos meus pais agora, praticamente uma e meia da tarde agora. E o Jefferson chegou de viagem, o Jefferson foi a São Paulo, você sabe, ele carregou em São Cepé, encontrou o Mamute lá, apertaram as munhecas, tomaram chimarrão, o Mamute mandou... Ah, o Mamute mandou uma erva para mim, está lá dentro. Se tivesse lembrado, eu ia pegar na mão para mostrar ela. Mandou uma erva para mim, obrigado, Mamute. E o Jefferson está aqui, tá? Descarregou em Guarulhos, saiu de Campo Bão, foi a São Cepé, carregou, subiu a Guarulhos, descarregou em Guarulhos. E nesse meu tempo, eu já consegui com um cliente particular, nós mesmos manifestamos, é uma carga manifestada pela OJM aqui agora, descer com o material de São Paulo. Ele desceu para São Paulo, carregou e vai entregar em esteio, vai entregar segunda-feira, hoje é domingo, tá? Está aqui o material, beleza? Já vou falar para você sobre isso. É uma máquina, uma máquina dividida em três partes, tá? Tem aqui embaixo, mais uma ali, está vendo? Uma parte aqui e uma parte aqui, bem isolada, com cordas, com cinta, certo? Protegeu da chuva, certo? Ficou assim, ó, ali, ó. E aqui está a parte da frente, né? Os outros não mandaram fazer ainda. Que coisa mais feia. A gente vai ter que fazer isso o mais rápido possível, é... Acho que uns 350, 400 reais se faz. Tá, ficou assim ali, ó. Tá. Beleza? E aqui, casinha. Onde meu pai mora, lembra que a gente comprou essa casa meia? Meu pai mora aqui, sei agora, daqui uns dois meses, pode ser que eles se mudem e a gente aluga aqui. Não sei como é que vai ser, né? Graças a Deus, eles procuraram uma outra casa que eles compraram, onde eu comprei também. Acho que até comentei uma vez com vocês. Daqui a dois meses ela está liberada, a casa está pronta já. Inclusive agora já está, a gente vai lá ver por dentro como é que está. E é uma bênção de Deus. Mas enfim, falando sobre isso daqui, ó. A maneira certa de não perder dinheiro nos transportes. É... Você subir com o material pra quem trabalha muito com o dedicado, né? Isso não... Isso daqui, ó, não vale pra quem trabalha regional, tá? Isso aqui vale pra quem trabalha com o dedicado. Tu sobe com o dedicado e esse dedicado já está sendo pago pra subir e voltar vazio. Mas daí você sobe. O que te custa ficar ali, ó, você, o motorista, ficar um dia ali, ó, pra conseguir uma carga de volta? Ah, mas eu quero estar de volta pra família. É, mas daí não vale muito a pena você trabalhar com o dedicado, se você pensar assim, tá? Você tem que trabalhar pra fazer dinheiro. Então você sobe e ali, ó, você tenta uma carga de volta. Mas não tenta quando você está ali. Quando você vai carregar aqui, ó, e sabe que vai pra lá, já quando você está carregando aqui, ó, já fica atrás de cliente pra encontrar alguma coisa de volta. Use o frete-bras, use as plataformas. Gente, use até o Facebook. Tem muita gente pedindo coisa no Facebook. Você não faz ideia. Tem um companheiro nosso, Gama, aqui de Canoas, eu acho que é. Ele me manda constantemente link de pessoas publicando coisa no Facebook. Coisas, mudanças, máquinas, coisas. Eu fiquei de bobo. Tem um monte de coisa no Facebook. Então, e cliente direto, ó. Teus clientes, seus contatos, grupos. Diga, ó, vou estar com a van, vou estar com a caminhoneta lá em teu lugar. Ó, aqui é uma caminhoneta montando, aberta. Sabe quanto é esse frete aqui, ó? Esse frete pagou toda a despesa do Jeff sair de Campo Bom a São Cepé, do Jeff carregar em São Cepé, subir pra Guarulhos, do Jeff descarregar em Guarulhos, descer pra São Paulo, carregar em São Paulo e voltar pra casa. Todo esse gasto que teve com pedágio, com combustível, aqui, ó, esse frete pagou. E sobrou. E nós temos ainda o frete dedicado. Então, todo aquele valor sobrou limpo pra nós. Certo? Então, assim, ó, uma dica minha, já falei sobre isso, é nunca suba com dedicado e volta em vazio. É, no meu ponto de vista, a não ser que tu tenha teus clientes diretos na tua localidade que você tem que subir e logo voltar. É, cada caso é um caso. Certo? Mas se você trabalha com dedicado e se você puder trazer coisa de volta, traga, 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 traga. Negocie valor e traga, que é ali que tá o dinheiro. Beleza? Bom domingão pra vocês. Obrigado por você estar aqui. Se inscreve no canal, deixa teu like, sugestões de vídeos, me siga no Instagram, arroba Jonathan Matos. Fique mais pertinho de mim e acompanha meu outro canal. Lá tem uns vídeos bacanas. Ontem gravei um vídeo de como andar junto com o diabo, né, que é uma coisa que muitos andam e não sabem. Se você fizer isso, se você tá fazendo isso, se você tá andando na frequência dele. Hoje gravei um vídeo de como se valorizar, uma historinha bacana. Então, o canal é Jonathan Matos, beleza? Se inscreva no meu canal!